Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Por isso, quero dedicar essa mensagem muito especialmente a todos aqueles que conceberam, que imaginaram, criaram, desenvolveram e implementam no dia a dia o maior sistema público e gratuito de saúde do planeta, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Um orgulho da nossa nação. É muito importante que nós, nesse momento, especialmente de crise sanitária, enxerguemos o acerto de décadas de todos aqueles que defenderam a construção do SUS no Brasil. É muito importante lembrar que várias vozes, há poucos meses, defendiam a privatização dos serviços de saúde. E agora, nós estamos vendo o quão equivocado teria sido esse caminho, uma vez que o SUS é responsável hoje pela proteção e pela luta da vida e do bem-estar de todos os brasileiros, como é feito cotidianamente, rotineiramente, em centenas, milhares de unidades de saúde espalhadas em todo o Brasil. É muito importante lutar contra a limitação do financiamento do SUS. Sabemos que há um dramático subfinanciamento, que foi aprofundado em razão da aprovação da Emenda Constitucional 95, que, de modo único no mundo, prevê um teto constitucional de gastos sociais. Isso cria graves constrangimentos, hoje e para o futuro da nossa nação, especialmente no que se refere à política pública de saúde. Ao mesmo tempo, precisamos ser solidários todos os dias com os profissionais de saúde. E, neste momento, a concretização desta solidariedade está na observância das medidas preventivas no que se refere ao coronavírus. Quando nós falamos de prevenção, nós estamos falando de proteção da vida de todos os brasileiros, da proteção da capacidade de atendimento dos nossos hospitais, mas também da proteção da vida e da dignidade profissional daqueles que constroem o Sistema Único de Saúde em todos os dias. Por isso, a minha mensagem, neste dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, é uma mensagem de gratidão a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde no Brasil e no Maranhão, por tudo aquilo que eles fazem no dia a dia em defesa do Brasil e dos brasileiros. Transmito esse agradecimento em meu próprio nome, como cidadão brasileiro, como cidadão do Maranhão, mas também na condição de representante de 7 milhões de brasileiros e brasileiras do Maranhão, que veem no SUS um patrimônio inafastável, indeclinável, para que nós possamos todos sonhar e realizar os nossos sonhos referentes a uma nação justa, uma nação com menos desigualdade, uma nação com mais direitos para todos os brasileiros. Parabéns aos profissionais de saúde, continuemos firmes na luta neste Dia Mundial da Saúde e em todos os dias em defesa dos sistemas públicos de saúde no Brasil. Parabéns aos profissionais do Maranhão. Parabéns aos profissionais do Maranhão.